Opa aia pessoal, beleza? Codelli aqui pra mais um vídeo de Grand Cross E hoje a gente vai tá fazendo aqui este novo boss Que é o Gloom, né? Eu acho que ficou assim a tradução dele aqui no global É Gloom, o nome dele é Gloom Bem, ele é um boss bem fácil de se fazer Porque ele é vermelho e existe o The One, então é easy E o design dele é bem da hora Gostei bastante que eles fizeram um demônio desde o zero Diferente daquele demônio verde que foi um CTRL-C, CTRL-V do demônio vermelho Aquilo lá foi meio chatinho Mas isso aqui é bem legal porque é original, pá, bacana Tá dando duas armas aqui, dando o Super Awakening Coin Bigorna, estrela aqui de despertar completo Loja de troca dele não tá dando nenhuma skin Eu acho que a Netmarble poderia muito bem ter botado a skin do Ludociel aqui Porém ela não botou Fazer o que? Ficar mais tempo mendigando a skin do Ludociel Que ela não botou até agora E ele é bem fácil de se fazer, tá? Bem simples, ele é um boss single player também Você não precisa de nenhum amigo pra fazer ele E vamos tá fazendo ele aqui Tá utilizando o The One E esse time aqui Bora lá, vamos fazer aqui E se puder deixar o like e se inscrever no canal Eu agradeço muito Além do The One, você pode tá utilizando outros personagens DPS Como o Slater Azul também E o que você tem que fazer aqui É matar ele o mais rápido possível Não pode ficar enrolando ele muito tempo não Por algum motivo não teve animação Eu acho que ele em si não tem animação Não me lembrava disso Ó, tá aqui Fera Demonica Gloom Raça Desconhecida E ele tem os cards dele aqui Bem, vamos começar aqui, né? Vai aqui, rank up no coisa E voilà Ah, opa Ah, vai aqui Com isso deve matar Ainda mais que eu comprei algumas skins pro Scanner Ou não, porque ele não critou Ok É, ele não critou aqui Mas sem problema Acho que eu deveria ter botado o Dead Priest Inclusive, acho que era melhor Se duvidar Poderia botar o Ultra Verde também Jack Tailor, DeLonion Um humano E um anjo Ah, pum 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 E vai aqui Daí na próxima rodada Soltar e GG Olha, que é a segunda animação dele Pegando o Cutelo Inclusive, dá pra fazer em dois turnos Se eu botasse o Dead Priest e o Walter Verde Quer dizer, é só o Dead Priest Que daí ele critava e GG Com isso a gente deve matar Vamos ver Ou Ou GG É super tranquilo esse boss aqui, velho Com o DeLon Só arrebenta Só arrebenta Vou estar utilizando um time mais acessível agora Já que sempre vai ter um Ah, mas com o DeLon é muito fácil também, né Então vamos estar utilizando um time mais simples aqui Sem DeLon no caso Devotei aqui Agora com a Jericho SR Com o Goutor Vermelho Com o Slater Azul E com o Arthur Verde Todos os personagens bem acessíveis Vamos lá Depois acho que vou utilizar o Scanner Vermelho Quem sabe Vamos ver Acho que não Não é uma opção Acho que ele não remove debuff Quer dizer, buff Bora lá Ok Vai aqui Aqui Na real vou usar essa rank up aqui E voilá Olha lá Olha lá Vira que ela dá um dano bem da hora Por incrível que pareça Ela dá um dano da hora E também já é interessante Você dar Super Awakening nela Ou no Meliodas Ou no Arthur Que eles são bem úteis Na próxima torre No caso O rework da torre Sei lá Como é que vai ficar aqui A torre no global Só Netmarble sabe Cara Por causa disso que essa torre aí Vai dar o que falar Certeza Hum Vai aqui Será que mata Matou Slater também é muito bom Slater é God Deixa eu ver aqui Se ele remove buff Se ele não remover Eu vou tentar com mono red Depois Quem sabe Sangrar Tá Acho que dá pra usar Facilmente Mono red Aqui E é isso A gente pega Ultimate 2 Slater Pum Chuchum É praticamente GG Faço turno A gente mata ele Depois eu vou Tirar o Slater Deixar um outro SR No lugar do Slater Acho que fica da hora Bora lá É GG Vai aqui Pum E GG Vral Vou estar utilizando agora O personagem SR No lugar do Slater Já volto Ok Voltei aqui Eu tinha falado mono red Mas vou com o personagem SR Porque se eu conseguir passar Com o personagem SR Dá pra passar com o mono red Com toda certeza E Enfim Aqui tem o Meliodas A Jericó GSR Golter E Arthur Free to play Bora lá Não vê como é que a gente sai aqui Eu já dei isso pra Wagnin No Meliodas também Porque ele vai ser útil Na próxima torre Bora lá Eu dá Arranca Na Jericó Opa Aqui Ah é Ponto fraco Que ele aplica Tá Aqui E botar o Furukanta Uh nice Esse cara Jericó É muito boa Tem que ver que pareça Vai Ataca aí O meu Meliodas Isso Furukanta Nossa cara Que nostalgia De usar esse boneco Olha só Velho Soladinho Ah tá Passo Shoutmate Da Jericó Que é o que eu vou fazer aqui Próximo rodado É GG Nossa cara É só um Estúpido de fácil Esse boss Ok Agora vai Aqui Aqui E aqui Ah dá pra juntar Na real né Mas eu vou atacar Aqui Deu com isso A gente deve matar Ah é sangramento Eu pensei que era ponto fraco Ah ponto fraco Eu acho que é o do Meliodas Ou não Acho que é Ah não é Coritar Não mas está de boa A gente solo agora com Meliodas Ó Vamos montar no counter ainda Tá com Meliodas Tá com Meliodas Ó morrendo Eu não sangramento ainda Cara É só muito fácil Esse boss Você é louco Muito fácil mesmo GG Easy mano Soladinho Pelo Meliodas Azul Ou de Meliodinhas Azul Eu acho também que são importantes Tipo Bigorna Martelo E pedra roxa Aliás Eles não deram upgrade de skin aqui Nossa Eles não deram nem upgrade de skin aqui Triste essa lojinha hein Podia facilmente ter upgrade de skin E ter skin do Ludo do Céu Mas sim Esse o vídeo Eu acho que eu não vou fazer mais nenhum vídeo Voltado a esse boss aqui Porque acho que ninguém está interessado E também porque eu já mostrei tudo Que você precisa saber sobre ele Como passar rapidamente com o Dewan Bota no alto ali com o Dewan Que ele detona Bota no Death Pierce Que você consegue fazer em dois turnos Esse aqui Tranquilaço É só o meu Dewan ter gritado ali Com o Death Pierce E Free to Play também Já fiz dois times aqui diferentes Com um time bem acessível Para todo mundo Então eu acho que eu não vou fazer mais vídeos Sobre ele não tá Vamos ver Qual É não tem mais o que fazer sobre ele Enfim É isso Se inscreve Deixa o like Compartilha com os amigos E é isso Encontro vocês no próximo vídeo E sobre o vídeo de skins Amanhã eu lanço tá O vídeo de skins Quais skins você deve comprar É isso Valeu Tchau 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 Tchau